África é o novo terreno de confronto geoestratégico entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Washington acolhe durante três dias dirigentes políticos e económicos do continente africano numa cimeira com muitas vertentes e onde alguns países são tratados com particular atenção. Na cimeira que decorre entre terça e quinta-feira, não se vai falar de África, que a refere a Erwin Massinga, do Gabinete de Assuntos Africanos do Departamento de Estado, vai sobretudo falar-se com africanos enquanto parceiros sobre o futuro do continente, das respectivas sociedades e economias e do futuro do mundo. Massinga recordou a importância de Angola no contexto atual, não só em termos de desenvolvimento económico, mas também o papel na tentativa de pacificar os conflitos regionais e a parceria com os Estados Unidos neste capítulo foi elogiada. O secretário de Estado, Anthony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, receberam esta terça-feira o presidente João Lourenço, que recordou a administração norte-americana a mudança em curso na política externa angolana. Angola tem dado sinais muito evidentes de que está muito interessada em reforçar esta cooperação com os Estados Unidos da América. Portanto, não tenham dúvidas quanto às nossas boas intenções deste passo muito responsável a que estamos a dar. Se tivermos em conta o passado histórico das nossas relações, portanto, está a haver uma viragem que podemos dizer significativa. O Washington pretende recuperar a confiança dos dirigentes africanos com esta semana. A administração Biden mencionou um potencial envelope financeiro de 55 mil milhões de dólares para investir no continente nos próximos três anos.